Falar de educação, a gente ouviu a promessa de muitos candidatos sobre a ampliação do ensino integral. Parece ser uma unanimidade, mas a gente sabe também que isso não é algo muito fácil de fazer. O Estado tem um déficit no quadro pessoal, tentou contratar professores e teve dificuldades para preencher as vagas. O senhor promete mais de 4 mil escolas nesse modelo de ensino integral, mas não especifica exatamente como e em quanto tempo isso pode ser feito. Qual a estratégia para tirar isso do papel, já que é uma unanimidade entre todos os candidatos, ampliar o ensino integral no Estado. Perfeito, Ivan. Isso é algo que já veio sendo feito por esse governo. Começaram com 300 escolas, chegaram até 2 mil escolas atualmente. Um projeto que o Rocieli, ex-secretário, teve um protagonismo e eu reconheço o bom trabalho dele, mas isso daí parou. E ter um projeto sendo estudado, não só pelo governo, mas por instituições privadas, que chama Educação Já, uma iniciativa com parceiros de educação, todos pela educação, Instituto Ayrton Senna, Fundação Leman, a própria Fiesp ajudando. E esse é o projeto que a gente vai seguir. Eu recebi deles as diretrizes, a meta é 4.500 escolas, dá para a gente fazer, tem orçamento para fazer isso. O que precisa é organização e planejamento de execução, treinamento, capacitação dos professores, conversa com as escolas, as diretorias regionais. Porque não é qualquer escola, a gente precisa medir. Bom, nessa cidade, qual que é a primeira que vira ensino integral? Até porque a hora que vira ensino integral, você diminui a capacidade dos turnos. O turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Normalmente vai ficar o ensino de 7 horas ou o de 9 horas, dependendo da escola. De 9 horas fica um turno só. O de 7 às vezes você consegue botar 2. E aí, aonde vai ficar o resto dos alunos? Quem estudava à noite vai estudar aonde? Então, todo esse planejamento precisa ser feito, não só do governo, mas com os professores, pais e mestres e também instituições que estão nos ajudando. Totalmente possível a gente alcançar essa meta de 4.500 escolas, Ivan, até o final do governo. Então, isso vai ser feito ao longo de 4 anos, obviamente, com muito planejamento e cuidado na execução. Lembrando que, no ensino médio, a meta também é ter o ensino técnico integrado como uma das disciplinas do contraturno do ensino médio para, novamente, preparar o jovem para estar pronto para o mercado de trabalho. Sempre aliado ao que a matriz econômica está fazendo naquela região daquele estado. Se prudente é o agro, como a gente falou agora há pouco, Campinas, tecnologia e medicina, Piracicaba tem muito um polo de agro-tecnologia também, Ribeirão Preto, equipamento médico, Franca, calçado, ou Bauru, que a moda lá, o maior produtor de avocado no país é Bauru, é para essas contratações, é para essas empresas que a gente vai formar mão de obra aliada ao ensino técnico, ao ensino médio nessas escolas de período integral.